Olá, caros alunos. Esta apresentação é dedicada ao funcionamento dos clientes HTTP durante o envio de um pedido. Recordemos que o cerne do protocolo HTTP consiste no envio de uma mensagem HTTP por parte de um cliente, essa mensagem é o pedido, a que depois o servidor dará resposta através de outra mensagem. Vamos por isso perceber todo o seguimento de ações que um cliente deve efetuar para conseguir concretizar o envio da mensagem. A parte inicial de todo o processo é a apresentação da página web. Quando o cliente apresenta a página web, irá fazer vários pedidos para concretizar essa apresentação, mas o utilizador fará interações que poderão também desencadear novos pedidos. Para cada pedido, é necessário gerá-lo e essa geração passa por várias fases intermédias. Quando o pedido está pronto, é necessário enviá-lo ao servidor e fazer a gestão da comunicação em rede para detectar se foi ou não conseguido. Em cada um destes momentos, os aspectos essenciais para a geração do suporte à caixa, a autorização e a manutenção de estado, que consistem na inclusão dos cabeçalhos necessários na parte superior da mensagem e a forma como isso se procede depende das configurações e preferências definidas no cliente. Normalmente, o navegador web, mas poderia ser também uma aplicação que utiliza a web para comunicar. Por exemplo, considerando um pedido a uma página web, vemos que ao obter a resposta, essa página tem referências a outros ficheiros que devem ser obtidos, folhas de estilos, imagens, etc. Inclusive, scripts que podem ter de ser carregados. Para efetuar a página, o cliente percorre esta primeira resposta, deteta outros pedidos que tenha que fazer e trata de gerá-los. Isto, enquanto a página já está a ser apresentada ao utilizador, que pode estar a interagir e isso, por sua vez, gerar mais pedidos, quer porque clica num link, quer porque um script que esteja a correr, pode levar a geração de novos pedidos para tipos específicos de interação, como seja atualizar uma parte da página, ou obter informação automaticamente face ao que o utilizador está a efetuar, etc. A autorização procederá de igual forma por verificar se é necessário incluir elementos para o cabeçalho Authorization neste processo. E na manutenção de Estado, trataremos da questão dos cookies e de ver se é ou não necessário enviar cookies associados a este pedido. Por fim, a gestão e comunicação da rede terá que verificar se há ou não já um canal de comunicação aberto para poder enviar este pedido da devida forma para o servidor. Depois, este processo completa-se quando o servidor reage com a resposta.